O velório do Vasco já está marcado, meu amigo. Daí três meses, três meses pro Vasco cair pela quarta vez para a segunda divisão. Esse time é ridículo, horroroso, péssimo, pior time do Brasil. O jogo nem acabou, eu já tô gravando aqui porque eu sei que o Vasco vai levar uma goleada do Ceará. Tá 3x1 nesse momento que eu tô gravando e com certeza vai sair mais gol nesse jogo aí. Porque o Vasco, cara, o Vasco é ridículo, é ridículo. Primeiro tempo do Vasco, nojento, nojento. Me deu vontade de vomitar assistindo a zaga do Vasco com aqueles zagueiros ridículos, cara, ridículos. E o torcedor do Vasco quer falar que meu cria, meu cria. Esse Ricardo Graça é uma merda, cara. Não joga porra nenhuma esse zagueiro, zagueiro ridículo. Esse Leandro Castan aposentado atuando com a camisa do Vasco. Não dá mais, velho. Miranda péssimo no jogo, os três zagueiros horrorosos. Não dá pra jogar com esquema de três zagueiros, meu amigo. Ricardo Sapinta é mais temoso que criancinha quando quer um brinquedo, cara. Tá de sacanagem, velho. Não dá pra ficar jogando com esse esquema maldito, cara. O Vasco não tem qualidade pra jogar com três zagueiros. Se precisar jogar com três zagueiros, tem que ter tempo pra treinar. Isso não existe, velho. O Vasco não tem tempo pra treinar. Não tem tempo pra conseguir se adaptar a esse esquema. Jogadores do Vasco totalmente dispersos, meu amigo. Não dá. Essa torcida aí, essa torcida organizada do Vasco aí, cara. Por que eles não vão cobrar desses caras, mano? Tô cansado, velho. Só quer cobrar em rede social? Vai lá em São Januário cobrar do cara, mano. Aperta o cara lá na hora, mano. A gente vê isso aí. Em todos os outros times, os caras vão no aeroporto cobrar de jogador pra não ver o time deles rebaixado. E no Vasco isso não acontece. Torcedor, torcida, organizada, não serve pra nada no Vasco. Não vai fazer porra nenhuma lá pra cobrar essa diretoria. Pra cobrar esses jogadores aí que tão rebaixando o Vasco pela quarta vez. Torcedor tá de saco cheio de assistir essa merda jogar, mano. Ridículo. Esse time vai cair pra segunda divisão. Já está rebaixado. Nada salva esse time, meu amigo. Nada salva esse time. Teve a época aí pra poder salvar. Quando foi eleito o presidente Levisiano, ele ia trazer recursos pra salvar o Vasco do rebaixamento. Não deixaram o cara sumir. Agora o culpado é você, Alexandre Campello. O culpado é você, Moussa. E essa politicagem maldita do Vasco. Ferrando mais uma vez com o clube. Ferrando mais uma vez com o torcedor do Vasco. Eu vou cancelar essa porra de sócio-torcedor. Palhaçada, velho. Ridículo. Esse time do Vasco, cara. Destruindo a história de um time tão grande como é o time do Vasco. Saco cheio de ficar aqui todo jogo e a gente assistir essa palhaçada dentro de campo. Jogadores sem vergonha vestindo a camisa do Vasco. Não tem condição, velho. É um absurdo. É um absurdo. Você vê. Parece que esse time não treina. Parece que esse time não tem o mínimo do mínimo de entrosamento. E esses jogadores que estão no Vasco desde 2015, 2016. Só Deus sabe quando esses caras ficam renovando o contrato com o Vasco. Jogadores que estão eternamente vestindo a camisa do Vasco e não entregam absolutamente nada. É o mesmo plantel. É a mesma espinha dorsal do time que sempre faz péssimas campanhas no brasileiro. E o campeão que é vindo da declaração para o Vasco só vai se reestruturar a partir de 2025. É uma piada com você, torcedor. Cancela essa porcaria de sócio-torcedor. Não compactue mais com esse lixo que a gente está assistindo dentro de campo. Torcedor, vai lá. Compra a camisa do Vasco. Vai lá. Vira sócio. Vai lá. Ajuda para a porcaria de CT. Falaram que quando tivesse o CT o Vasco ia voltar a jogar bola. O Vasco ia voltar a ter um time melhor. Ia conseguir ter mais condição de encarar os adversários. Cadê? Está resolvendo alguma coisa? Já tem aí um mês ou dois meses que já está lá treinando no CT. Cadê que ganha? Não ganha de ninguém, mano. Não ganha em São Januário. Três meses sem ganhar em São Januário. Está de sacanagem com o torcedor, mano. Torcedor é feita de trouxa. Torcedor é feito de palhaço, meu amigo. Torcedor tem que parar, mano, de puxar saco para jogador fraco. Todos esses jogadores do Vasco são fracos, mano. Só salva dois. Gê Mancano e Martim Benítez. Esse Leonardo Gil é enganação do caralho. Jogador péssimo, mano. É pé de todas as bolas. Não acerta um cruzamento. Não acerta um escanteio. E está de sacanagem. Pode devolver esse riaço colombiano aí que veio também. Mesma coisa, velho. Pisa na bola toda hora. Entregou o terceiro gol aí. E sem falar nessa zaga. Que não tem condição mais de jogar com três zagueiros. Coloca o Marcelo Alves de titular e põe outro zagueiro. Pega um outro zagueiro da base porque eu não aguento mais ver Castanho titular do Vasco. Achando que é xerife, que é xerife. Chega e para, torcedor, de puxar saco e lamber bunda de jogador inútil que não joga nada. Esse Ricardo Graça também é uma enganação. Fraquíssimo esse jogador. Não dá mais, velho. Torcedor fica aí. Acho iludido com o jogador revelado na base. Acho que o cara é craque e vai jogar isso. Não joga absolutamente nada. Olha esse lixo de jogo que a gente está assistindo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu estou do saco cheio de falar de Vasco. Tamo junto.